Turma, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso Mais uma vez, quem já está, muito obrigado Quem está chegando, trate de se inscrever, ativar o sininho Aqui é assim, a gente vai atendendo, vai gravando E vamos trazendo novidades para vocês, sugestões, dicas Então é isso aí pessoal, se inscrevam, compartilhem, ativem o sininho Deixem seus comentários aí, o que você está achando aí do nosso canal, da nossa loja, do nosso sítio E hoje eu estou passando aqui só para, mais uma vez, agradecer pessoal Agradecer por quem se inscreve, por quem compartilha Por quem comenta o nosso conteúdo Por quem entra no grupo lá para dar sugestões Dizer o que tem vontade de empreender Para empreender, não pegando dicas Ver o nosso dia a dia aqui, compartilhar o nosso dia a dia E tentar adaptar do seu negócio Quem já está, as mudanças que estão fazendo dentro do seu negócio Através do nosso canal aqui Dos nossos vídeos, da nossa realidade E o nosso vídeo aqui é o que eu vivo aqui Eu, minha esposa, quem nós vivemos nas nossas duas lojas No nosso sítio, a gente traz para vocês Então é um acontecimento do dia a dia mesmo Que a gente compartilha Tanto as coisas boas, as coisas que não dão certo Para tentar evitar, vocês evitem esses erros Não tem esses erros, não cometam Se cometer, como corrigir A maneira que a gente também tentou corrigir E bola para frente, não desanimar Mas também, através do nosso canal É o que eu estou agradecendo aqui para vocês Que muitas pessoas que estão Que entraram no grupo aí Que já estavam com a intenção de empreender Já estão empreendendo Felizmente, graças a Deus Precisei fazer uma viagem Esse final de semana passada Só acompanhei no grupo lá Não tive como participar Porque a internet lá no sítio é ruim Na verdade, eu nem tenho internet no sítio Eu vou quando eu No final do dia Que eu termino minhas atividades lá Meus afazeres Eu vou na casa de parente lá Acessar a internet Poder conversar Saber o que está acontecendo Mandar mensagem Então assim, eu fiquei só acompanhando Nas mensagens que algumas pessoas do grupo Deram início às suas atividades No seu empreendimento Esse final de semana Se eu não me engano Começaram na sexta-feira Acho que foi duas ou três pessoas Não me recordo Não é que eu não me recordo o nome, não Eu não vou falar aqui para dizer Ah, foi fulano, foi ciclano, não Mas em breve a gente está com um projeto De fazer umas lives com as pessoas Que estão no nosso grupo Que iniciaram nosso projeto A gente vai fazer uma listazinha lá Quem tiver interesse em participar Contar um pouquinho aí Do início do projeto De abrir empresa As dificuldades As facilidades O que passou O que está enfrentando A gente poder compartilhar Com pessoas que estão vindo para o canal Que estão assistindo Que querem empreender Saber assim Ah, não foi só o Sítio Paraíso Não foi só o Eduardo Não foi só a Parede das Rações Que passou por isso Não, eu quero trazer as experiências Das pessoas que estão inscritas no canal Que estão lá no grupo Vivenciando Compartilhando suas experiências No dia a dia Então É agradecer por saber Que meu conteúdo Está sendo útil Para alguém Alguém Alguma pessoa Nem que seja uma pessoa Já quero agradecer Nem que fosse só uma Eu queria agradecer Por estar aceitado Aí algumas dicas Mandando mensagem no privado Me chamando no privado Compartilhando Perguntando no geral Porque as vezes a dúvida de um É a dúvida de muitos Então É agradecer mesmo Nem que fosse só uma pessoa Mas graças a Deus São várias Então eu quero agradecer por todos Eu não vou citar nome Para não esquecer de ninguém Porque o grupo lá Já está com mais de Se eu não me engano Acho que é De 30 a 50 pessoas Então pessoal Muito obrigado Em saber que meu conteúdo A minhas experiências A minha vivência Está sendo útil para vocês Às vezes para pular alguns erros Para acertar em algumas coisas Já é de certo De antemão Mas também pedir para vocês Como já disse em muitos vídeos Pessoal Pé no chão Trabalho duro Como eu disse Eu tirei do meu negócio aqui Dentro do meu negócio Mas minha esposa Nós não estamos viajando Para lazer Nosso Praticamente o lazer Para o momento Está sendo Não vou dizer que zero não Mas está sendo 10% De 100% que era Porque nós tiramos um ano Um ano Talvez vai ser até mais Porque nós começamos Outro empreendimento E não é fácil Não é fácil Como a gente começou agora lá Eu disse para vocês Começamos no fiado E a loja está se reestabelecendo Muitas contas Tem muitas contas Não está dando assim Ah está tirando dinheiro Não Tudo que a gente está tirando É para pagar os boletos De mercadoria Que está dentro da loja De mercadoria Que a gente está trazendo Para dentro da loja Então ainda não está Como eu digo Não está tendo lucro ainda A loja está se pagando Graças a Deus A gente não está tirando do bolso Para pagar a loja Ela está se pagando Mas também ainda não está dando Dinheiro para sócio Como eu não Cheguei de viagem Ontem já fui para uma loja Como era um domingo Já despachei O funcionário Não vai embora Porque aí Em vez de eu te dar o dia todo Eu te dou só meio dia Fiquei lá até o fechamento da loja Já estou aqui hoje gravando Da outra loja aqui Mas o trabalho não para pessoal Eu sei que De antemão De ato assim De primeira mão Não vou ter lucro Não vou ter dinheiro Graças a Deus Eu tenho meu emprego Não precisei abdicar do meu emprego A minha esposa Como eu já disse Se abdicou do emprego dela Mas hoje Ela tem salário Como funcionária da loja Ela tem trabalho Não como sócia Como funcionária Então Que isso sirva de lição Para vocês Se vocês estão abdicando O emprego de vocês Trabalhem duro Como se vocês fossem Trabalhar na empresa de alguém Para vocês No final do mês Ser compensado Pelo salário Como funcionário Não como sócio Não como dono Como funcionário Se tratem Como funcionário Para vocês Ter a sobresistência de vocês Não da loja A loja tem que pagar A conta de vocês Pagar a casa Pagar isso não Isso aí pessoal Vai ser a longo A longo prazo A médio e longo prazo De antemão Tudo que vocês Nesse um ano Um ano e meio Dois anos É trabalho Trabalho Vocês como funcionário Não como sócio Para que o negócio De vocês Possa se restabelecer Já falei em outros vídeos Vou pedir Vou pedir Porque eu quero Poder chegar Na loja de vocês aí E ser bem atendido Então pessoal Eu quero cobrar Eu quero pedir Atendimento de vocês Dos seus funcionários Quem for Tem funcionário Logo no início Atendimento Local limpo Bem zelado Produtos bem armazenados Porque isso é o que O cliente gosta Atrai o cliente Vocês vão dizer Marketing Divulgação Trabalho A divulgação Do trabalho de vocês Eu estava agora Aqui discutindo Num grupo de família Que a gente mesmo Não se ajuda Eu tenho Eu tenho irmã Que é fisioterapeuta Tenho irmão Que é representante comercial Minha mãe Que é farmacêutica Tem o negócio dela Eu tenho o meu negócio Temos o sítio Que é da família Fora os primos Que tem seus negócios Tem sua formação Trabalho de forma autônoma Mas os caras sabem Postar Futebol Quem morreu Covid Política Coisas do dia a dia Mas não tem coragem De divulgar O que é dele O que é nosso O que é GQ Porque as vezes A gente está bem Eles estão Estão em uma situação Menos desfavorável Do que a nossa Podem precisar Mas se a gente estiver bem Com certeza A gente vai poder ajudar Se estiver ruim Na mesma situação Que ele O negócio Fica difícil de ajudar Mas não ajuda Nem a compartilhar A nossa logomarca A nosso trabalho Então as vezes A gente acaba Tendo que correr Para o marketing Para o pago Propaganda paga Mas o celular Está na palma da mão De muitos Que não E não ajuda A gente A crescer Quem sabe um dia Poder ajudar eles A botar até um negócio Também Mas é assim mesmo Então pessoal Muita divulgação Muito marketing Não tenham medo Não tenham vergonha De aparecer Mostre o produto De vocês Mostre a logomarca De vocês Mas que a logomarca Que a empresa De vocês Ofereça O que vocês mostrem No virtual Atendimento De qualidade Local benzelado Produto de qualidade Para que isso Vocês possam Estar gerando nome No mercado Então Essa é a minha mensagem Muito obrigado mesmo Para quem está no canal Para quem está chegando Para quem vai chegar Já quero agradecer De antemão Não deixar de se inscrever Seguir lá Nossas redes sociais Que é o Sítio Paraíso Um local muito bacana Agradável Aconchegante Quem vai Não se arrepende De ter ido Tem a nossa loja Paraíso das ações Então Curtam Compartilhem Indiquem Nosso trabalho Bota aí Nos status de vocês Lá um pouquinho Da nossa logomarca Que eu tenho certeza Que vai ajudar bastante Que a gente possa Estar trazendo Conteúdos Para vocês Então Mais uma vez Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau